Free Chumper, bora pular Gabriela é louca Bate a cachaceira Só um pouquinho A outra é sonsa descarada E só faz besteira Ai, Lincoln Sena Joguei na sexta-feira Querendo ficar quietinha Sem amiga santa Só tem brother capetinha Gabriela é louca Bate a cachaceira Outra é sonsa descarada E só faz besteira Elas tão soltas no carnaval E tombe e vão Bebendo ficando louca Receba E tombe e vão Beijando o povo na boca Receba E tombe e vão Solteira na bagaceira Bagunça no carnaval E tombe e vão Bebendo ficando louca Receba E tombe e vão Beijando o povo na boca Receba E tombe e vão Solteira na bagaceira Bagunça no carnaval E toma, toma Respeita o playboy Toma, toma 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 Chega Chega sexta-feira Querendo ficar quietinha Sem amiga santa Só tem brother capetinha Gabriela é louca Bate a cachaceira Outra é sonsa descarada E só faz besteira Elas tão soltas no carnaval E tombe e vão Bebendo ficando louca Receba E tombe e vão Beijando o povo na boca Receba E tombe e vão Solteira na bagaceira Bagunça no carnaval E tombe e vão Bebendo ficando louca Receba E tombe e vão Beijando o povo na boca Receba E tombe e vão Solteira na bagaceira Bagunça no carnaval E toma, toma 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 Só um pouquinho Toma, toma 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 Toma, toma